Hoje Manaus tem mais saúde. A Prefeitura investiu em infraestrutura, projetos e ações que revolucionaram os serviços de saúde oferecidos à população. O novo sistema dispõe de bom atendimento, laboratórios e remédios para quem mais precisa. 25 unidades do novo modelo das casas de saúde já foram entregues e outras 27 estão em fase de conclusão das obras. As carretas de saúde inovaram o atendimento e prestam importantes serviços odontológicos, médico-laboratoriais, oftalmológico e pediátrico, além de atenção especial para a saúde da mulher. O SAMU aumentou a sua estrutura e hoje presta um serviço mais ágil e eficiente. O SOS Vida garante o transporte para o atendimento de quem não tem como se locomover. E o programa Leite do Meu Filho se tornou referência nacional como o maior programa de ação social do país. Conheça e utilize o nosso sistema de saúde. Hoje Manaus oferece um serviço de qualidade. Prefeitura de Manaus, uma cidade melhor.